É isso mesmo, a Polícia Rodoviária Estadual realizou duas operações de fim de ano. A de Natal, que ocorreu do dia 22 ao dia 26 de dezembro, e também a de Ano Novo, do dia 29 a 1º de janeiro. E nós vamos saber com o Tenente Navarro como que foi essas operações, o número de ocorrências. Tenente, qual que é a avaliação que a Polícia já pode fazer em relação a essas duas operações no fim do ano? O saldo que nós fizemos é positivo, tanto da operação de Natal como da operação de Ano Novo. Nós tivemos uma redução significativa dos índices de mortalidade, ou seja, no mesmo período de 2016, em Natal, nós tivemos duas vítimas fatais e nós zeramos esse índice em 2017. E em 2016, na virada do ano, nós tivemos três vítimas fatais e tivemos uma vítima fatal no mesmo período de 2017. Nós relembramos sempre da importância dos usuários da via, em especial dos condutores, de observarem e acreditarem na sinalização, porque nós percebemos que os acidentes, em sua grande maioria, a causa presumida são o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido, o que acarretam colisão frontal e que, consequentemente, são acidentes que levam pessoas ao óbito ou até mesmo sequelas graves. Entre as ocorrências, uma de destaque foi um capotamento próximo à Unifal, num domingo pela manhã. O senhor tem detalhes dessa ocorrência? Isso. O capotamento ocorreu, em consequência, uma saída de pista. Foi um Fiat Uno preto. Isso aconteceu logo no início da manhã, do domingo. Nós chegamos, a condutora já havia sido socorrida para o SAMU e foram adotadas as providências de prática, acionamento de perícia e remoção do veículo. E lembrando também que todo o policiamento foi reforçado. Sim. Em todos esses períodos de feriado, a 18ª Companhia Independente de Meio Ambiente de Trânsito reforça o policiamento nas rodovias de todo o Sul e Sudoeste Mineiro, a fim de proporcionar uma maior sensação de segurança. Tá certo, Trente. Muito obrigada. Bom ano pra vocês aí. Bom trabalho. Ok. Então é isso. Angélica Zucauskas para o Plano Notícias. É isso.